Deixa o que dá um Pikachu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se a vinha é profissional Ela senta a gostiga, a gostiga, a gostiga, gostiga demais Ai 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 Ai, 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 ai Se a vinha é profissional, ela aceita, gosteita, 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 goste de demais Gostou que dava, fica chuto Ai, 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 ai Se a navinha é profissional, ela sente, gostei, 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 gostei demais Se a navinha é profissional, ela sente, gostei, 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 gostei demais Ai, 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 ai Se na vinha é profissional, ela aceita, 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 gostei demais Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado